Pessoal, na aula passada nós falamos sobre, finalizamos o sistema nervoso autônomo. A gente viu que o sistema nervoso autônomo tem a função de controlar as ações motoras do músculo liso e do músculo cardíaco. Essencialmente, todas aquelas estruturas que são compostas, que são formadas por musculatura lisa e por musculatura cardíaca, eles são controlados pela ação do sistema nervoso autônomo. A característica desse sistema é que tem duas vias de comunicação, ou seja, dois neurônios estão envolvidos. Óbvio, quando eu falo dois neurônios, não são apenas exatamente dois neurônios, são mais de um neurônio envolvido, grande quantidade de neurônios, mas vias de comunicação são duas. Uma via que é chamada via de comunicação pré-ganglionar e a pós-ganglionar, até que finalmente essa comunicação chega até a estrutura-alvo, que é o músculo liso, ou a musculatura cardíaca, que dentro desse contexto também incluísse as glândulas, as atividades glândulares dessas estruturas, que também são compostas por músculo liso. Na aula de hoje, a gente vai finalizar o assunto falando sobre o sistema visual. Esse sistema tem muita relação com o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático, uma vez que no sistema visual, no globo ocular, existem músculos esqueléticos que são controlados, ajuda a controlar o movimento do olho, o indivíduo direcionando o olho para determinados ângulos, determinados locais, a fim de visualizar as estruturas externas. Então, o músculo esquelético tem essa ação de controle voluntário e também de controle involuntário, e a musculatura lisa presente no olho, a gente vai ver que ele tem um controle pelo sistema nervoso autônomo. A gente vai falar de, por exemplo, controle do músculo liso, que é feito para abrir a pupila, dilatar a pupila ou realizar um movimento de contração da pupila. Esse dilatamento e contração da pupila é feito por interação entre o sistema nervoso autônomo com a musculatura lisa presente em algumas, em determinadas regiões do corpo ocular. Mas para a gente entender o sistema visual, é importante que a gente fale um pouco sobre a anatomia da estrutura visual. Então, o olho é a região do sistema visual que é responsável por captar as informações. Então, obviamente, que se ela tem essa função, ela precisa ter uma anatomia especializada e, a partir daí, transmitir essas informações. Então, se a gente for ver aqui, de uma forma bem resumida, a estrutura anatômica do globo ocular, a gente vai ver que ele é composto por uma estrutura especializada em receber essas informações e, obviamente, que essas informações são enviadas na forma de potenciais de ação, estimulam neurônios aferentes, que estão nessa região aqui, do nervo óptico, que se juntam com toda essa estrutura aqui, com a via vascular e formam o que a gente chama de nervo óptico, é um conjunto de neurônios, nada mais, neurônios aferentes, que têm a finalidade de captar informações e, a partir do momento que ele capta essas informações, ele envia para uma porção do sistema nervoso central superior, que é justamente aquela região que a gente falou no início das aulas, do córtex visual. Então, o córtex visual é uma região especializada do sistema nervoso central responsável por receber informações das estruturas oculares. Então, esse nervo aferente aqui, ele tem exatamente essa função, de mandar informações ao sistema nervoso central. por isso que é chamado de neurônio aferente, né? Ele capta as informações que são estimuladas aqui através da retina, que é essa estrutura que está aqui no fundo do olho, que a gente vai falar bastante dela aqui hoje. E, a partir daí, esses potenciais de ação chegam no cérebro. A partir do momento que eles são interpretados no cérebro, eles são enviados para diversas áreas do sistema nervoso central para que haja o controle de uma ação que veio pelo estímulo visual. A gente já citou exemplos de como o sistema visual, ele pode auxiliar nos diversos tipos de reflexos neuromusculares. Então, o momento que o indivíduo vê um obstáculo, né? Ou uma barreira para ele transpor, transplantar, transpor, né? Esse determinado obstáculo, ele age reflexamente, principalmente esse reflexo, ele é mais intenso que o indivíduo estiver numa velocidade mais alta. Então, imagina um animal correndo, né? Onde ele vê um determinado obstáculo. Então, para que ele não se choque, esse obstáculo, ele tem que desempenhar uma ação reflexa, que é captada a partir dos estímulos visuais, né? Então, o estímulo visual mandou a informação para o cérebro, o cérebro processou essa informação, e no momento que ele processa essa informação, ele manda potenciais de ação para toda a musculatura esqueletra, para que esse indivíduo realize uma determinada ação reflexa. Por exemplo, de parada, parada brusca, ele freia, ou ele estende os membros para parar com a velocidade. Então, ou ele salta, né? Para todas essas situações, ele vai agir reflexamente. E esses reflexos nós classificamos como reflexos proprioceptivos. São aqueles reflexos onde o indivíduo interpreta a partir de uma informação visual, e reflexamente ele manda essas informações à musculatura esquelética, para que ela desempenhe uma determinada função. A gente viu o exemplo do gato lá, que tem um reflexo muito bem desenvolvido, e é principalmente bem desenvolvido, porque ele tem estruturas oculares, né? Especializadas em captar essas informações, e responder rapidamente a esse estímulo que foi dado visualmente. A gente viu lá o gatinho pulando, né? Do reflexo proprioceptivo, que ele realiza quando a cobra quer dar o bote nele lá. Então, esse é um exemplo de uma aplicação de como o sistema visual interage a partir do momento que essas informações chegam até a retina e são mandadas para áreas cerebrais, como o córtex visual primário, que fica na região occipital do cérebro, do encéfalo, ele é capaz, a partir do momento que ele recebe essas informações, rapidamente ele transmitir essas informações para outras áreas cerebrais, que são conectadas à musculatura esquelética através de um sistema nervoso somático, onde os neurônios responsáveis pelo estímulo da musculatura esquelética reagem através desses impulsos. Então, o olho é uma estrutura altamente especializada em captar informações, e por isso ele é bem complexo. Então, hoje se conhece ainda muito pouco sobre a estrutura ocular, e a gente vai ver que ela difere em diversas espécies, principalmente porque existem espécies com hábitos diferenciados. Então, existem espécies que têm um hábito noturno, existem espécies que têm hábito diurno, ou espécies que transitam nesses dois hábitos, um diurno, que realizam ações para a sua sobrevivência, tanto à noite quanto durante o dia. Óbvio que se o animal é essencialmente noturno, esse globo ocular é muito mais especializado. Ele tem que dar informações muito maiores, uma vez que durante a noite a luminosidade cai. A gente sabe que o sol, que é o responsável pela iluminação do nosso planeta, ele possibilita com que animais diurnos tenham uma especialidade ocular mais simplificada do que animais noturnos, que exercem sua ação metabólica maior durante a noite. Óbvio, esses animais, ao longo do processo evolutivo, foram se especializando em desenvolver glóbulos oculares com maior capacidade de detectar a baixa luminosidade, a luz onde você tem baixa luminosidade, que à noite predomina a luz da lua, que efetivamente nem sempre auxilia na iluminação. Então, isso faz com que o globo ocular de algumas espécies tenha uma diferença em relação ao hábito, principalmente, onde esse indivíduo desenvolve maior atividade metabólica. Então, durante o dia, esse globo ocular, animais que têm atividade metabólica durante o dia, caçam, desenvolvem suas ações motoras mais durante o dia, eles foram, aos poucos, diminuindo essa capacidade de desenvolvimento do globo ocular. E, ao contrário, aquelas espécies noturnas, que têm atividade metabólica noturna, especializaram ainda mais o globo ocular. E é isso que a gente vai tentar mostrar na aula de hoje, de uma forma genérica, bem geral, não muito especializada, porque em uma aula existe um curso que é exclusivamente destinada a isso. A oftalmologia, o estudo do globo ocular, é uma especialidade médica. Hoje, na veterinária, a gente também tem especialistas desenvolvendo estudos e trabalhos exclusivamente nessa área, que é um campo ainda muito desconhecido. Até mesmo na medicina ainda existem muitas coisas a serem descobertas. estudando o olho humano, imagina estudando o olho de diversas espécies. Então, óbvio que no ramo da veterinária, devido à complexidade de indivíduos que se trabalha, é óbvio que você tem ainda estudos muito pouco esclarecedores, mas já se conhece um pouco, muito, a partir dos estudos da oftalmologia no próprio ser humano. Mas já sabe hoje que há uma diferença clara entre esse desenvolvimento ocular, que tem relação de acordo com a atividade metabólica que esse indivíduo exerce. Então, se a gente for ver a anatomia do olho, a gente vai ver que ele é formado por uma esclerótica, que é essa porção mais clara aqui do olho, que é formada por uma camada de tecido epitelial escamosa, que é a córnea, a córnea é a camada primária do globo ocular, da estrutura ocular, e todo mundo já ouviu falar da córnea, porque é essa estrutura que muitas vezes se danifica e prejudica a visão, e hoje se faz transplante na medicina, se faz muito esse transplante de córnea. Então, todo mundo já ouviu falar da córnea, que é essa região inicial, que é responsável por ter o primeiro contato, basicamente, com as informações visuais, o trajeto das vias visuais. Então, o olho também é formado por uma camada vascular, que é a coroide, então veja que os vasos sanguíneos se capilarizam aqui e eles se ramificam para todas essas áreas importantes, uma vez que elas são formadas por células, então, óbvio que o sangue precisa chegar nessas células o mais próximo possível, porque essas células precisam de nutrientes, realizam ações metabólicas, então, produzem catabólicos, esses catabólicos são drenados pela via vascular, da mesma forma que os anabólicos, que são os nutrientes para essas células sobreviver, eles chegam por uma via vascular também. Então, óbvio que o olho é uma estrutura vascularizada, como todo tecido vivo do organismo, inclusive o osso, a gente vai ver nas próximas aulas que o tecido ósseo é um tecido altamente vascularizado também, tem vasos sanguíneos altamente, óbvio que não que existem outros tecidos que têm maior quantidade de vasos do que o tecido ósseo, mas também é um tecido vascularizado, ou seja, é composto por células e que, portanto, essas células precisam receber nutrientes e carrear nutrientes. E a principal via de recebimento e carreação de nutrientes é pela via vascular sanguínea, pelo sangue. Então, se a gente for dividir essa anatomia, a esclerótica, dividida nessas duas camadas de tecido aqui, tem uma câmara que nós chamamos de câmara anterior e câmara posterior, que fica logo após essa esclerótica, então a câmara anterior é uma câmara pequena, um pouco desenvolvida, e a câmara posterior é uma câmara com maior grau de desenvolvimento, onde dentro dessa câmara possui um líquido, que é o chamado moracoso, que dá justamente, esse líquido dá o formato do olho, a pressão exercida sobre esse líquido entre essas células aqui, dá o que a gente chama de pressão ocular. Ou seja, do globo ocular que é reculada e deve se manter em um nível adequado. Quando essa pressão aumenta do globo ocular, seja na câmara anterior, seja na câmara posterior, aí começa a haver um desequilíbrio da função. Ou seja, começa a haver uma disfunção que, óbvio, pode prejudicar a visão do indivíduo. Então, a pressão ocular deve ser mantida em níveis constantes para cada espécie. Então, óbvio que em determinados momentos essa pressão pode aumentar mais, em outros momentos essa pressão diminui, mas há uma regulação pelo sistema nervoso e pelo sistema epitelial de formação dessas células e de vasos sanguíneos que auxiliam muito nesse controle da pressão, que é fisiológico, né? Pode variar. O importante é que ele não passe muito tempo com a pressão elevada, porque isso pode prejudicar o funcionamento de as demais estruturas. Então, essa câmara anterior é a principal região onde há maior pressão do globo ocular, justamente porque ela possui uma maior quantidade desse líquido, que é chamado de humor acústico. Aí depois a gente tem a íris, que é normalmente essa região onde você tem a pigmentação e dá a coloração do olho dos indivíduos, dessa coloração mais esverdeada, mais castanho, né? Castanho claro, castanho escuro, ou verde, verde claro, verde escuro, azul. Então, você tem diversas colorações do globo ocular nos animais também. Vocês já viram que tem gato que tem o olho azul, tem gato que tem o olho verde, tem gato que tem o olho mais acastanhado, né? Então, há variações em relação. Isso é relacionado à pigmentação dessa região do globo ocular, que é a íris. Tem a pupila, que é uma região muito importante também, porque a principal função da pupila é justamente controlar a entrada de luz que entra no globo ocular e, portanto, essa quantidade de luz, ela é captada sensivelmente a região na retina, né? Que é a região efetivamente funcional, capaz de captar essas informações e mandar essas informações pelo nervo óptico para o cérebro. A pupila, ela tem a função básica dela é justamente permitir a entrada de luz, né? O aumento da entrada de luz ou a diminuição da entrada de luz. Mas não é só essa função da pupila. A gente vai ver que esses estudos avançaram bastante, principalmente estudos comparativos entre espécies e sabe-se que existem animais tem pupila mais vertical, né, fendida, né, em forma de fenda que tem a capacidade de se abrir em determinados momentos e essa alteração é muito mais visível quando há baixa luminosidade, né? Então, se você tem o seu gatinho lá, durante o dia você olha para o olho dele e você vê que ele tem a pupila fendida, né? Ou seja, durante o dia aquela pupila está bem pequenininha, né? Bem pouco estimulada. À noite, você percebe que o olho dele, a pupila reage, né? E automaticamente ela dilata, né? Ela se dilata. Por quê? Porque a luminosidade cai e efetivamente ele precisa captar mais luz, né? Para que ele tenha uma acuidade visual melhor. Portanto, ele regula. E quanto mais fendida essa pupila, maior a capacidade que esse indivíduo tem, né? de controlar a luminosidade que entra e que é captada por essa estrutura aqui da retina, que é a principal estrutura do globo ocular, né? Em termos de captação de informações, né? Ela é especializada nisso. Então, você também tem uma lente no globo ocular, que é chamada de cristalino. Então, essa lente aqui é o cristalino, né? Formado por estruturas bem complexas, né? Estruturas interessantes, porque ele tem uma capacidade, essa lente tem uma capacidade de se deformar ou alterar seu formato justamente para possibilitar a chegada mais precisa nesses pontos da retina, em determinados pontos da retina. Isso vai fazer com que a imagem chegue mais focada, né? Ou menos focada. Então, ele pode ter uma interferência na acuidade visual do indivíduo, né? Se ele tem capacidade de... O olho tem a capacidade de regular essa deformação do cristalino, ele possibilita a chegada da imagem de forma mais precisa na retina, consequentemente, essa imagem é muito melhor enviada para o cérebro, né? E aí você tem as diferenças entre o foco da imagem. Tem ligamentos também, né? Então, o globo ocular tem ligamentos como esses ligamentos de musculatura, né? Esquelética e de musculatura lisa, mais interna, que controlam tanto a deformação do cristalino como a abertura da pupila, né? A dilatação da pupila e a abertura do cristalino é formada por músculo liso. Então, quando se fala em músculo liso aqui no globo ocular, a gente já sabe automaticamente que esse controle é feito pelo sistema nervoso autônomo. Quando se fala da musculatura esquelética desses músculos que tem... que controlam o movimento dos olhos, né? Então, por isso, voluntariamente, eu consigo mexer meu olho para um lado, meu olho para o outro, para cima, para baixo, em diversos ângulos, né? Essa possibilidade ocorre voluntariamente porque existem músculos esqueléticos que estão fazendo esse controle da movimentação ocular. Ele pode ser tanto voluntário quanto involuntário. Então, quando se realiza reflexo, né? Por meio de reflexo, esse movimento dessa musculatura é involuntário. Quando se faz voluntariamente, por exemplo, agora, eu posso mexer meu olho para um lado, para o outro, vocês podem fazer a mesma coisa. Então, isso é um controle voluntário. Se o cérebro está mandando você mexer, se você pensar e mandar essa informação, quero que meus olhos virem para a esquerda. Você consegue mexer os dois olhos para a esquerda, né? Porque existem músculos ao redor desse globo ocular que o indivíduo tem um controle voluntário. E, ao mesmo tempo, também tem um controle involuntário, né? Então, essa musculatura esquelética, ela tem o que a gente viu, né? Que é a musculatura esquelética, ela tem uma capacidade de ser controlada voluntariamente e involuntariamente. Então, quando se realiza um reflexo, né? De piscar o olho, esse controle é involuntário, né? Automaticamente, você pisca. Você está piscando, né? Usando os músculos palpebrais para fechar e abrir os olhos em diversos momentos, né? Isso a gente faz sem perceber, né? E isso é feito justamente quanto mais você tem uma necessidade desses receptores aqui que estão por todo o globo ocular de manter essas camadas, principalmente as camadas mais externas que estão em contato direto com o ar, né? protegidas da ressecação, né? Então, a córnea, por exemplo, ela precisa ser constantemente lubrificada, né? Por líquidos que vêm a partir do momento que o indivíduo pisca, né? Então, o indivíduo que dorme com o olho aberto, ele tem uma tendência a não piscar durante a noite, porque os músculos esqueléticos palpebrais estão relaxados, né? E aí, ele não tem esse reflexo. Se ele mantém essa musculatura aberta, né? Os olhos abertos por algum motivo, que aí não vai vir o caso agora, mas ele vai ter um ressecamento da córnea, né? Porque ela fica muito exposta e não há lubrificação, né? E aí, isso pode vir levar a diversos problemas, né? Oculares para esse indivíduo. Mas aqui, por exemplo, a gente tem também uma estrutura muito interessante que dá para se ver pelo oftalmoscópio, né? Que é um equipamento desenvolvido pelo humano, né? Para observar essa estrutura ocular no indivíduo vivo, né? Obviamente. Então, você pode incidir uma luz aqui e você consegue ver diversos pontos interessantes, né? Como esse aqui, do nervo óptico, né? Quando a luz bate, você consegue ver, consegue ver uma grande ramificação desses neurônios aqui, né? Bem ramificados. Vasos sanguíneos bem delimitados aqui, mostrando que o globo ocular, ele tem uma grande vascularização, né? Então, todos esses vasos, eles são possíveis de ser vistos, né? Ao fundo do olho. É um exame ao fundo do olho, observando pelo oftalmoscópio. Então, quem já foi oftalmologista, já viu que esse exame é muito corriqueiro. Na veterinária também se faz esses exames de fundo de olho. Óbvio que você tem que ter alguns cuidados, né? Quando vai fazer esse exame no animal, né? O veterinário. Então, ele tem que primeiro fazer todo um preâmbulo, né? Para que ele possa colocar uma funcinheira, né? Para que ele não seja, não haja o risco do animal morder, né? Então, tem toda uma série de parâmetros antes, né? Que você tem que ter cuidado quando vai realizar um exame desse tipo no animal, né? Diferente do ser humano, né? Normalmente, o ser humano não vai morder o médico quando ele vai fazer o exame de fundo de olho, né? Só se for uma pessoa não boa da cabeça, né? Mas o animal, sim, a reação dele para aquele tipo de exame é incômodo, né? E, obviamente, a defesa dele é o ataque, né? Então, existe todo um preâmbulo que vocês vão aprender ao longo do curso, né? Não vai ser nosso objetivo falar aqui. É só, principalmente, dar essa estrutura morfológica e entender a função básica dessa estrutura. Então, aqui tem um detalhe maior, né? De todas essas estruturas cortadas longitudinalmente. Então, observe que o longitudinal, né? Na verdade, não é longitudinal, esse corte é transversal, né? Você está vendo um olho visto de cima, né? Como se ele tivesse feito um corte transversal nele. Então, aqui você tem o cristalino, né? Que é aquela lente, a pupila, a córnea, a córnea que é aquela estrutura bem desenvolvida, né? Por células da córnea que são especializadas e a principal região, né? Por onde essa estrutura, as vias visuais vão entrar, a luz vai entrar aqui, né? Passa primeiro pela córnea, depois você tem uma conjuntiva aqui, né? Aqui você tem a próxima esclerótica, né? Então, a esclerótica forma toda essa estrutura aqui, né? E aí você tem a íris, né? Que vai dar aquela coloração, né? Bem característica, tá aqui a íris, ó. Da pigmentação. Então, juntamente com a íris, você tem o corpo ciliar, que é formado por músculos, né? Músculos lisos, né? De musculatura lisa e ligamentos, né? Então, esses ligamentos suspensórios, ó, de um lado e do outro, é que são responsáveis pela forma dessa lente aqui do cristalino, que pode se alterar em determinados momentos, né? Para que facilite a entrada de luz nessa região aqui e na chegada da retina. Então, você tem uma retina aqui que é subdividida em porções, né? A retina nasal, que é essa aqui, que está mais próxima da região do nariz, né? Por isso que é chamada retina nasal. A retina temporal é a mais lateral, que está mais distante da estrutura do nariz aqui. Então, por isso que você tem, imaginando que o nariz, a cavidade nasal está aqui, né? Essa é a retina nasal e aqui a retina temporal. Óbvio que esse posicionamento desse olho aqui, ele varia também com as espécies, né? Então, as espécies herbívoras, a gente vai já ver que elas tendem a ter um posicionamento mais lateralizado desse globo ocular. Então, o globo ocular nas espécies herbívoras, elas estão mais na lateral da cabeça, né? Enquanto que nas espécies carnívoras, em alguns onívoros, o globo ocular, ele se localiza frontalmente à face. Então, se você observar o posicionamento dos olhos nos animais, ele é variável entre as espécies, né? Óbvio que a gente vai ver que tem uma explicação, não é à toa que ele é variável. Então, nos herbívoros, se eles têm mais predadores na natureza, óbvio que eles têm que ter maior chance de defesa, né? Então, eles são muito susceptíveis a serem predados, né? Tirarem a vida deles. A gente falou desse aspecto de predação quando a gente falou do sistema de luta ou fuga, né? Na aula passada. Então, a possibilidade de ambos deve ser igual, né? O carnívoro, ele deve ter um posicionamento ocular mais centralizado na face para que ele veja de frente o seu predador e ele aumente a acuidade visual dele, né? E aí ele possa ser mais preciso e dar mais chance dele capturar a sua presa. E, ao mesmo tempo, a presa precisa ter um globo ocular mais lateralizado para que ela tenha um ângulo de visão mais amplo, né? Então, com só o posicionamento dos olhos serem diferentes já possibilita um ângulo muito maior de visão. Então, ele consegue ver muito mais fácil o predador que está chegando por aqui e por aqui, né? Do que, principalmente, o predador chegando pela frente e por trás. Isso tudo faz parte dos recursos, né? De caça e sobrevivência. Então, a gente vai ver daqui a pouco que a pupila também exerce um papel interessante nesse aspecto, né? O posicionamento da pupila também em alguns animais ele é diferente de que em outros animais justamente porque tem uma relação com essa capacidade de sobrevivência. A função da pupila, basicamente, é permitir a entrada de luz, né? Ou a diminuição dessa entrada de luz para proteger essa estrutura aqui, que é a retina. Então, uma incidência luminosa muito forte aqui poderia levar a lesões na retina, né? Então, como é que o organismo minimiza essa capacidade? Contraindo a pupila. Então, quando a luz incide muito forte aqui sobre a retina, né? Seja ela nasal, seja ela temporal ou seja ela nessa porção central aqui, né? Da retina, você tem um reflexo que é chamado de reflexo autônomo, né? Porque esses músculos da íris aqui que controlam a abertura e fechamento da pupila eles são... tem um controle do sistema nervoso autônomo. Ele manda informações para esse músculo aqui para diminuir o tamanho da pupila. Então, esse espaço que está daqui para cá, se a incidência luminosa é intensa, ele diminui. Ao contrário, né? Reflexamente, ele aumenta quando você tem uma baixa incidência de luz sendo captada aqui pela retina. Reflexamente, essa baixa incidência de luz faz com que haja o relaxamento desses músculos da íris e a pupila dilatando. A pupila dilatando, há maior capacidade de entrada de luz e formação da imagem. porque a imagem só se vai se formar se, obviamente, algum sinal luminoso for captado, né? Tanto que quando você está em um local completamente escuro você não tem informação visual ambiente de nada, né? Porque se não tem luz, não há reflexão, essa luz não estimula a retina, consequentemente, a informação cerebral não é processada. Então, é escuro, tudo escuro. E ao contrário, né? E no momento que você está em uma sala escura, qual é a tendência? A pupila automaticamente dilatar. No momento que você está em uma sala clara, a pupila diminui. Eu já falei isso rapidamente, isso sendo um reflexo do sistema nervoso autônomo. Por que que é autônomo? Porque justamente quem controla isso aqui são os músculos lisos, compõem tanto os ligamentos suspensórios do músculo ciliar, né? Que também são estimulados aqui para aumentar a deformidade da cristalina ou diminuir essa deformidade do cristalina. Dúvida até aqui? Pessoal, professor, bom dia. Bom dia. Uma vez eu estava num consultório veterinário e chegou um cachorrinho lá que estava com o olho inflamado. E a tutora dele estava explicando que o gato, né? Ele foi mexer com o gato e o gato arranhou. E começou a vazar um líquido. Nesse caso, foi o moracuoso que vazou? É, provavelmente, né? Ou é um líquido da inflamação, né? Produto da inflamação. Mas se houve diminuição automática do tamanho do meu popular, então foi perfuração. Nesse caso, não tem recuperação? É difícil, né? Não tem, é difícil. A recomendação aí é realmente a ablação do globo ocular, né? A retirada do globo ocular cirurgicamente. Porque isso aí vai ficar uma porta de entrada, né? O animal perde a visão completamente. É como se você tivesse perfurado essas estruturas e o líquido drenou. Então, pelo menos na veterinária, não conheço nenhuma técnica cirúrgica de recuperar. Ah, pode até ser. Realmente, eu não desconheço. Até mesmo um ser humano, eu acredito que não tem jeito. Certo. E outra dúvida. Digamos, nós, né? Que somos da cidade, certo? Nós temos luz, digamos assim, abundante, né? E as pessoas que moram, de repente, em locais onde, em determinado momento, a luz já começa a diminuir. Eles têm... Automaticamente, o sistema vai se adaptando, ou seja, eles têm, digamos, uma visão melhor do que a gente? É, eu não sei se isso é suficiente para que eles melhorem a visão, né? Porque isso aí, a cuidade visual que vem é pelo processo evolutivo, né? Sim, sim, sim. Então, acredita-se que, obviamente, que os nossos ancestrais, né? Sim, que não tinham essa grande capacidade, principalmente que saíam à noite para caçar, né? Óbvio que a tendência é que eles tivessem uma maior capacidade visual, que foi se perdendo ao longo do tempo. Agora, comparativamente, assim, se eu comparar a minha visão com a visão de alguém que mora na cidade, eu não sei, pode até ser que sim, que esses indivíduos tenham uma maior capacidade de visual, né? Mas não sei te dizer se... Se é suficiente, né? Sim, se é suficiente para afirmar isso, tá? Tá ok, obrigada. E se existem estudos relacionados a isso, né? Pode ser, pode até ser uma tese a ser levantada, né? Mas, realmente, eu desconheço. Obrigada. Mais alguma coisa? Professor, só para esclarecer, o corpo ciliar, o corpo ciliar, no caso, faz parte da musculatura lisa. Sim, é, sim, musculatura lisa, que é um músculo já bem de transição, né? Assim, com características, que ele já está bem próximo do músculo esquelético, né? Mas ele é um músculo classificado como musculatura lisa, né? Que tem essa capacidade aqui de contrair com mais efetividade desse tipo. Agora, pode haver um grau até de transição entre esses dois tipos de músculo, né? Uma vez que ele exerce uma função de, a partir desses ligamentos aqui, promoverem uma contração mais intensa, né? Do que, por exemplo, os músculos da pupila, né? Esses músculos da íris aqui, eles tendem a ter uma capacidade menor de contração se comparada ao músculo lisa. Justamente porque esse músculo aqui, ó, ele é um músculo que é responsável apenas para aumentar a dilatação da pupila ou diminuir a dilatação da pupila. E esse aqui deforma uma lente, que é uma estrutura maior, né? Mais bem organizada e que exige uma força de contração diferenciada. Entendeu? Entendi. Então tá lá, vamos lá. Então, falando aqui da íris, né? Essa estrutura mais pigmentada que eu falei para vocês ali, que tem uma grande capacidade de receber a informação no trajeto das vias visuais. Então, o trajeto da luz, da informação visual, que vem pelo, pelo, que chega até o globo ocular, né? Primeiro passa pela córnea, depois vai chegar a essa estrutura que é a íris, né? Então, ali a íris, ela vai regular, o que eu falei, a incidência de luz para o interior do olho, né? Dilatando ou contraindo a pupila. Então, o músculo dilatador da pupila, ó, ele tem uma disposição circular, né? Então, as suas fibras se organizam circularmente, né? Para facilitar essa abertura ou fechamento da pupila. Óbvio que em algumas espécies, a gente vai já ver que essa disposição, ela varia, porque essa pupila também tem uma variação de posicionamento em alguns indivíduos, né? Então, esse controle é feito pelo sistema nervoso autônomo. Então, a dilatação da pupila, a gente dá um nome técnico, chama-se midriase, né? Então, ela é feita por uma estimulação do sistema nervoso autônomo simpático, né? Que age sobre essas células, né? Promovendo uma dilatação da pupila, né? Para que a luz seja mais captada. Então, ele promove o que a gente chama de midriase, né? A pupila dilata, né? Por ação nesses músculos da íris, né? Nessa estrutura da íris. A miose, que é justamente o estreitamento da pupila, então, midriase, se você for ver uma pupila circular, né? Ela está em midriase quando ela faz esse movimento de abertura, né? E em miose, quando ela faz esse movimento de estiramento pupilar, né? Que é feito por uma estimulação parasimpática. Então, quando você vê isso, facilmente incidindo luz sobre o globo ocular do indivíduo. Você pega uma lanterna e inicia o reflexo pupilar, que nós chamamos, que é testar se o indivíduo está tendo esse reflexo automático, que é feito pelo sistema nervoso autônomo. Então, se você incide a luz na retina, né? O facho luminoso, automaticamente, qual a resposta esperada? A miose, né? O estreitamento da pupila. Ela contrai. E, justamente, quando você tira essa incidência luminosa, tira o facho de luz, liga a lanterna ou desliga a lanterna, né? Sobre a luz, automaticamente, ao desligar, ela promove uma midriase. Então, você percebe esse movimento, e isso é um movimento feito pelo oftalmologista, né? Seja veterinário, seja médico, né? Para testar esse reflexo do sistema nervoso autônomo. Se houver alguma alteração, né? Você incide a luz e o animal fica em miose, né? Aí, é o reflexo normal, né? Que é o estreitamento. Agora, se você incide a luz e ele fica em mias, né? Com a luz incidindo, há algum problema em relação a esse reflexo aqui. Seja por um problema no nervo óptico, então, o indivíduo que tem diminuição da acuidade visual, isso é muito fácil de ver nos gatos, né? Que tem um problema de visão, eles ficam constantemente em midriase, né? Então, a pupila dele fica dilatada intensamente. Você joga um facho de luz e ela não contrai. Nos gatos é fácil de ver porque eles têm a pupila fendida, né? O posicionamento é vertical dessa pupila e você tem ela fendida. E aí, ó, existem estudos que mostram que, bem recentes, agora de 2015, que mostraram por quê, né? Que esses animais, qual a relação desse posicionamento da pupila, né? E do direcionamento da pupila em relação ao tipo de atividade de vida que esse indivíduo tem, né? Então, por exemplo, os olhos das presas e dos predadores mudam, né? De acordo com a capacidade de sobrevivência desse indivíduo. Então, vejam aqui, essa pesquisa mostrou, bem recente, 2015, né? Porque os olhos dos animais têm diferentes formatos de pupila. Então, você vê aqui, a pupila do gato, ela é fendida, né? Bem característica. Alguns animais, aí eles classificaram, nesses altos, né? Essa pupila como sendo vertical, né? Fendida, vertical, subcircular, que é esse tipo de pupila aqui, que é mais comum nos linces, nas onças, nos leões, né? São felídeos também. A pupila circular, que é o nosso caso, né? Dos humanos, de alguns onívoros, né? E a pupila horizontal, né? É o caso da ovelha. Na ovelha, você consegue, na ovelha, na capa, você consegue ver essa pupila aqui, que é, em vez dela ser circular, semicircular, subcircular, né? Ou vertical, ela é horizontal, basicamente horizontal, né? E dá um aspecto até diferenciado. O cavalo também, levemente horizontal, você consegue ver isso também. Então, isso é uma pupila característica dos indivíduos herbívoros, né? Então, olha aqui, ó, o gráfico mostrou aqui, ó, esse gráfico mostra o formato da pupila, então, vertical, subcircular, circular e horizontal, de acordo com o modo de obtenção de alimento, né? De forrageamento, que a gente chama. Então, observem aqui, ó, que nos indivíduos herbívoros, né? Há um predomínio da pupila do tipo horizontal, né? Nos indivíduos predadores, né? E aí, presa e predadores aqui, aqui são os predadores ativos, né? Aqueles que buscam a presa, sua presa, o leão, por exemplo, né? Ele vai caçar, ele vai atrás da presa dele. Ou os ocasionais, né? Aqueles que, de emboscada, na verdade, né? Que ele chama, que é aquele que mais espera quando a presa está chegando, é que ele vai lá e ataca, entendeu? Então, ó, esses são poucos os que têm o pilo horizontal, né? Então, basicamente, não tem. E aqui, as cores estão relacionadas com o hábito, né? Se é um animal diurno, se é um animal noturno, ou se é um animal de polifase, que ele transita tanto diurnamente quanto noturnamente. O exemplo disso é o leão também, né? O leão, a onça, né? Eles caçam tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, ele tem, ele está enquadrado aqui, nesse polifásico, né? Ou seja, ele tem o hábito de obter o alimento dele em situações diferentes da vida, do dia e da noite, né? Tem momentos que ele caça durante o dia e momentos que ele caça durante a noite. Então, as cores estão relacionadas com isso. Vejo que as pupilas verticais, ó, eles estão muito relacionadas com o hábito do animal ser noturno, né? E polifásico, né? E poucos, ou nenhum animal que estudado, eles estudaram 200 espécies diferentes nesse trabalho, né? Então, esses animais diurnos, você não viu nenhum animal diurno com pupila vertical, com posicionamento vertical. Onde é que a pupila vertical foi muito acentuada? Aqui, ó, nos animais, desculpa, pupila vertical não, animais diurnos, né? Tiveram grande quantidade de posicionamento da pupila. Nos, 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 de pupila circular, né? Circular, a maioria dos animais diurnos, essencialmente diurnos, que é o nosso caso, né? Nós somos animais essencialmente diurnos. Então, nós temos essa pupila aqui de origem circular. Mas também tem outros animais noturnos que têm pupila circular, né? Tem animais de polifásico que também têm pupila circular. É o caso do cão, né? A pupila do cão também é circular, né? E é um animal que está aqui entre polifásico e noturno, né? Algumas espécies camídeos, os lobos, né? Eles tendem a caçar mais durante a noite. Então, outros durante o dia e a noite, né? E aí estão aqui. Então, vejam que essa, esse posicionamento da pupila, ele tem uma relação direta com essa atividade de forrageamento, como a gente chama, né? Forrageamento não é, não quer dizer só comer forragem, não. É comer, é no momento que o animal está se alimentando. Se a gente for traduzir literalmente, existe esse termo, forrageamento, né? Que é o termo técnico que a gente utiliza, quando o animal está se alimentando. Então, ele está forrageando. Não necessariamente forragem, que é uma matéria vegetal, como os herbívoros fazem. Então, os herbívoros fazem um tipo de forrageamento, que é o de forragem. O capim, né? O alimento dele são os vegetais, são herbívoros heterótrofos, né? Enquanto que esses aqui são carnívoros ou unívoros, né? De heterótrofos, né? Que tendem a se alimentar. Então, vejam que esse posicionamento, ele é diferente. Principalmente, essa relação tem com esse hábito aqui. Vejam que as pupilas horizontais aqui, nos herbívoros, elas predominam, né? Nos herbívoros. Por que as pupilas são horizontais aqui neles? Porque ele, quando ele vai se alimentar, forragear, né? Ele tem que baixar a cabeça. E ao baixar a cabeça, ele fica muito mais susceptível ao ataque dos seus predadores. Então, se a pupila, ela está no mesmo plano do solo, né? Então, o solo está aqui, a pupila é horizontal. Quando ele baixa a cabeça, ele tem uma maior capacidade de ver o que está ao lado. Ele consegue ver melhor, tem uma acuidade visual melhor do que se a pupila dele fosse vertical ou se ela fosse circular. Ele capta melhor as informações quando ele está com a cabeça baixa, né? A partir do momento que ele tem uma pupila que se diferenciou nessa pupila horizontal. Então, vejam que a pupila também, ela tem uma relação, o posicionamento dela, né? E a característica dela tem um posicionamento não só de abrir, tem uma função não só de abrir e fechar para ver a luminosidade. Essa é a principal função dela. Mas o seu posicionamento também facilita na maneira como esse indivíduo vai captar o alimento. Então, os carnívoros aqui, que possuem esse tipo de pupila aqui, subcircular ou vertical, eles têm uma maior capacidade de obter, né? Um foco maior na sua presa. Ele consegue, ao direcionar o seu globo ocular, né? Para uma determinada força, ele dá mais precisão no momento do ataque. Então, ele sabe exatamente o momento em que ele tem que dar o salto, né? Para pegar de forma mais precisa aquele indivíduo. E isso, óbvio, que facilita para ele, né? Então, vejam que esses processos de adaptação foram sendo feitos ao longo dos anos, né? Milhares de anos e do desenvolvimento das espécies. Então, indivíduos foram selecionados, né? Aqueles que conseguiam sobreviver melhor no ambiente, né? Tinham essa capacidade nos herbívoros, né? De ter essa pupila mais horizontalizada. Mas não significa dizer que não existem indivíduos não herbívoros que também têm essa pupila ocultos, mas têm, né? Então, aqui, ó. Predadores de emboscada, predadores ativos, né? Tendem a ter pupilas horizontais, mais animais noturnos e diurnos. E uma apenas, uma espécie apenas de polifásico, né? Diurno e noturno. E aqui, ó, essa outra função do gráfico mostra essa atividade. Durante a atividade de forrageamento, né? O taxa relativa de risco, né? De predação na pupila circular, quando está forrageando, na pupila calca, né? Que esses dois tipos aqui, ó, de pupila vertical. Uma subcircular e uma efetivamente vertical. Então, esse tipo de pupila aqui possibilita uma visão mais precisa do indivíduo, né? Ele consegue focar melhor e a imagem que ele forma dá uma precisão maior para o ataque. Enquanto nesses indivíduos se perde um pouco dessa precisão. E esses indivíduos aqui, que têm esse posicionamento da pupila mais horizontalizada, ele também possibilita uma visão lateralizada melhor, principalmente à medida que ele baixa a cabeça, né? Para se alimentar, que é onde ele está mais susceptível à predação. Então, basicamente, resumidamente, é o que trata esse artigo aqui. Vou mandar para vocês, também pelo CIGAR, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais, sabe? Nessa ação. Vejam aqui, ó, que o trajeto das vias visuais, ela ocorre, né? Para que foque efetivamente em determinados pontos da retina. Então, a fóvea, que é esse local aqui, é o local onde você tem a maior capacidade de acuidade visual nos indivíduos que têm fóvea. Na verdade, aqui, os primatas desenvolveram muito isso, né? O primata humano, né? O primata não humano, eles têm a capacidade de acuidade visual melhor, porque eles têm essa estrutura aqui que é chamada de fóvea, né? Então, essa região aqui, ó, ele precisamente, isso possibilita, por exemplo, a acuidade na hora da leitura, né? Então, o centro da fóvea encontra-se muitos primatas, uma região chamada de fóvea, né? Esses elementos neurais estão afastados para os lados. Assim, nessa região, a luz tem um caminho desobstruído até os fotorreceptores. Então, a luz chega de forma mais intensa nessa região aqui e as células fotorreceptoras captam com mais precisão essas imagens e a imagem é formada com uma qualidade melhor no cérebro. Por isso, você tem uma acuidade visual melhor. Agora, outros indivíduos também possuem estruturas análogas que possibilitam a melhorar a acuidade visual, mas muito mais nesses indivíduos são as adaptações que foram feitas na pupila, como eu acabei de falar, nessa capacidade de rotação da pupila e na capacidade de, portanto, incidir a luz sobre determinados pontos e aí da precisão maior ou menor em outros, dependendo do indivíduo, em relação à acuidade visual. Então, vejam que aqui a retina é formada essencialmente porque a gente chama de células fotorreceptoras que recebem a luz, na verdade. Então, se você não tem o estímulo luminoso aqui, essas células, que são neurônios diferenciados, vejam que eles têm uma aparência de neurônio, principalmente de neurônios aferentes, então você tem um núcleo, uma capacidade de dendritos aqui, o corpo celular e ramificações desse citoplasma, então células ganglionares aqui, células que a gente chama de células bipolares, células receptores e diversos tipos de outras células que compõem a retina e possibilitam essa capacidade de detectar a luz. Então, se não há luz, não há incidência luminosa, essas células não são estimuladas. Se elas não são estimuladas, não chega nenhuma informação no cérebro, que é onde há o processamento dessa informação. Então, se não chega essa informação lá, o indivíduo não consegue ver, não consegue processar o que está naquele ambiente. E, óbvio, que aí ele fica mais susceptível a diversas ações, a tropeçar, a cair, a se lesionar. Por isso que o indivíduo tenta reflexamente dilatar a pupila, para que quanto menor a luminosidade chegar ali, um fachozinho de luz que chega ali já possibilita ele entender o que está sobre o seu ambiente. E aí ele tem o efeito sobre a própria occepção, que é a capacidade que ele tem, pela via visual, deslocar o seu posicionamento, ou entender o posicionamento do seu corpo. O indivíduo vai conseguir caminhar em uma sala escura? Vai. Mas ele fica bem mais receoso, reflexamente. Então, ele pode caminhar e ele faz gesto, pula com as mãos, tenta reflexamente tocar, botar as mãos assim, para se ele conseguir detectar algum obstáculo pelo tato, ele, obviamente, vai conseguir reagir melhor àquele estímulo, já que ele perdeu o estímulo visual. Mas uma pergunta que eu sempre faço, que é importante, já vou adiantando, é que o indivíduo que perde, acho que até já fizeram isso na aula passada, o indivíduo que perde a visão, que é um sistema de informação aferente muito importante, ele, óbvio, que ele tende a compensar essa perda da visão em outros estímulos. Então, o estímulo auditivo melhora, o estímulo olfativo também melhora, o estímulo gustativo melhora, e o estímulo tátil também melhora. A sensibilidade para esses outros estímulos, eles são potencializados para compensar essa perda visual, certo? Então, aqui, ó, está mostrando a capacidade de contração dos músculos ciliares, do corpo ciliar, né? Aqui, ó, músculo ciliar, que ao se contrair e ao relaxar, esses ligamentos, né, eles promovem um estiramento do ligamento e o posicionamento do cristalino se altera, né? Então, você tem acomodação visual, principalmente nos indivíduos que têm fóbia, né? Os primatas, ele tem muito intenso esse estímulo. Então, nós, né, esse músculo ciliar, de tanto ele desempenhar essa função ao longo da vida do indivíduo, né, vai ter um tempo que há um cansaço desses músculos, né? O músculo fica, entre aspas, cansado, né? E aí, você vai perdendo um pouco essa capacidade de contrair esse ligamento. Por isso que indivíduos que, por exemplo, chegam próximo aos 40 anos, eles começam a ter necessidade de usar os óculos, né? No meu caso, não foi isso, porque eu já uso óculos desde criança. É outro problema que eu tenho, né? Eu já uso óculos desde... Se eu tirar meus óculos aqui, eu fico vendo, eu consigo ver, né, mais de próximo, mas tem uma miopia que me impossibilita ver detalhes à medida que eu me afasto, né? Então, eu... Porque isso se agravou ainda mais depois que eu fiz 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, em um dia, né, eu comecei a ter muito mais dificuldade de conseguir realizar e focar a imagem, né? Então, muitas vezes, eu precisava afastar mais coisas que eu não precisava antes dos 40 anos, né? Afastar um pouco mais o que eu estava lendo, né? Para poder focar melhor, porque esses músculos vão sofrendo realmente um desgaste ao longo do tempo, né? Ao longo da idade, que é refletido pela idade. Então, esse músculo relaxado, né? E o músculo contraído. Então, o músculo relaxado, né? Ele faz com que a visualização do algo mais distante, o músculo contraído olhar para o algo mais próximo. Então, aí, ó, você tem esse relaxamento dos ligamentos, né? E aí, a posição do cristalino, ela se altera. Não, a posição não, né? O formato do cristalino se altera. Então, ele fica mais côncavo, né? E aí, aqui, ele fica mais achatado dorso-ventralmente, ó. E aqui, há um aumento desse plano dorso-ventral. Dorso-ventral. Então, vejam que aqui, ele tem, quando ele precisa olhar um objeto mais próximo, o que se observa é esse movimento aqui. E quando ele precisa observar um alvo mais distante, ele muda isso aqui, porque a incidência da luminosidade, que mostra aqui, ó, através da regulação do cristalino, favorece a chegada mais precisa, principalmente nessa região da fove aqui, que possibilita uma melhor acuidade visual. Principalmente nós que desenvolvemos a leitura, né? Do exemplo de estrutura, né? Lei, né? Lei também tem muita relação com isso. Então, aqui a retina, ó. Falando um pouco mais especificamente das células que compõem a retina. Então, elas são compostas basicamente por cinco tipos celulares, que nada mais são que são neurônios diferenciados. Vejam que essas células aqui nada mais são do que neurônios, que têm particularidades, né? Eles foram se desenvolvendo com formatos diferenciados, justamente para ter maior habilidade de captação de informações. Mas, basicamente, eles têm, eles são muito sensíveis à luminosidade. Todas essas células aqui têm a capacidade de traduzir melhor as informações sobre a luminosidade. Então, quando a luz incide sobre essas células aqui, você vai ter o estímulo visual que se transforma. A gente já falou desde o início da disciplina, que todo o estímulo, né, ele é formado, ele é transmitido através de impulsos nervosos ou potenciais de ação. A gente já viu que, para acontecer um potencial de ação, precisa haver um estímulo, seja ele visual, né, foto, fotoestimulador, seja ele químico, seja ele mecânico, né, de pressão, de tato, né, de temperatura, tudo isso são estímulos, né, químicos, através de substâncias químicas, né, neurotransmissores ou não, né, então, enfim, uma série de estímulos diferenciados é possível ser captado, principalmente na estrutura do globo ocular, relacionado à fotorreceptor. Então, são, na verdade, células fotorreceptoras, né, porque elas recebem informação de visual inicial, né, que chega até a retina, mas isso tudo aqui é formado pelos diferentes tipos de retina. Então, a luminosidade incide aqui, ó, Então, essas células vão sendo captadas, né, e, ao final das coisas, das contas, elas vão ser interpretadas, né, e enviadas, elas vão passando, passando por essa série de células aqui, diferenciadas, e vão, consequentemente, mandando informação para o nervo óptico. Toda informação, seja de cores, seja informação de profundidade, de alteração em relação ao movimento do objeto, tudo isso aqui é captado por essas células iniciais e diferentes tipos de potencial de ação são mandados para cá ao mesmo tempo. Então, vejam que a complexidade desse sistema é muito grande, né, para ter capacidade de interpretar diversas informações, porque não é só a informação da luminosidade, você tem a informação, ao mesmo tempo, do movimento, né, você tem a informação do deslocamento de uma estrutura de um ponto a outro, e aí você ir em diferentes direções, e tudo isso vai ser captado por essas células receptoras aqui, transmitidas informação para os neurônios, aferentes, que são células, são axônios aqui, ganglionares, né, e vão para o nervo óptico, então o nervo óptico reúne todas essas informações da retina e manda ao mesmo tempo para o córtex cerebral. Lá no córtex cerebral, essas informações vão ser processadas. Então, se a gente for ver aqui, as células fotorreceptoras principais se dividem em dois, três tipos, né, que são as efetivas fotorreceptoras, são aquelas que estão organizadas no início da retina, depois você tem os bastonetes e os cones. Esses tipos de células aqui, bastonetes e cones, foram denominados assim justamente porque ele tem um formato aqui de bastão, né, por isso bastonete e cone. Então, existem diferenças funcionais entre esses sistemas de bastonetes e cones. Então, ó, animais que têm um sistema bastonete mais desenvolvido, ou seja, têm células nesse formato de bastonete mais desenvolvidas, ou outros animais que têm células com maior quantidade de cone, você tem sistemas visuais diferenciados. E tem, óbvio, que tem um conjunto, né, entre esse, de distribuição desse tipo de célula no sistema visual de cada organismo. Então, vejam aqui, mas o sistema bastonete, o que é que ele faz, favorece, ó? Ele tem uma maior capacidade de sensível à luz. E é uma célula justamente porque ele tem esse segmento externo aqui maior, então ele consegue, através desses discos aqui, desse segmento externo, desse segmento interno e do terminal sináptico aqui, né, que faz e manda informações para aquelas outras células, ele tem uma maior capacidade de sensibilidade à luz, justamente por ser uma célula maior e mais capaz de detectar. O cone, ó, ele tem menos sensível à luz. Então, onde é que a gente deve ter uma maior quantidade de bastonetes em animais de hábito noturno ou animais de hábito diurno? Noturno. Noturno, né? Então, se ele é mais sensível à luz e durante a noite esses animais têm pouca luminosidade, ele tem que ter maior número desse tipo de células no seu globo ocular. É óbvio isso, né? Porque aí isso vai facilitar ele captar a informação. Então, tá aqui, ó. Então, ele é especializado por uma visão noturna, né, de baixa luminosidade. Ele tem a baixa acuidade visual, né? Comparativamente, não é que ele enxergue melhor, né? A acuidade, ver detalhes. A acuidade está relacionada a ver detalhes maiores. Isso não é necessário para ele. Ele só precisa ver o predador, né? Desculpe, ele só precisa ver a presa, né? Com grande facilidade, né? Então, ele não precisa saber se a presa tem o olho azul, se a presa tem o olho vermelho, ou se a presa tem a pena vermelha e branca, ou a pena, tá entendendo? Então, isso não é necessário para ele. Então, óbvio que aí esse sistema favorece uma baixa acuidade, precisão de detalhes, né? De ver detalhes. Ele é acromático, então, normalmente ele não enxerga cores. Não há necessidade, né? Se é um animal noturno, para que ele precisa ver as cores durante a noite, né? E a visão de cores foi mais especializada nos animais diurnos, justamente porque eles têm essa necessidade de distinguir, por exemplo, um fruto vermelho de um fruto verde, né? E aí saber... Ou de um fruto amarelo, né? E aí saber que aquele fruto amarelo significa que ele já está pronto para comer, né? Então, isso é que é... Foi desenvolvida... Para isso que foi desenvolvida a visão de cores. Então, durante a noite, essa visão de cores é prejudicada, né? Então, não há necessidade desses indivíduos terem isso. Então, a retina, ela é mais periférica, né? Ou seja, ela está muito mais desenvolvida na periferia do que no centro. Então, portanto, não tem a fóvea bem desenvolvida, aquela região que eu acabei de falar para vocês. E o sistema de cones, normalmente, é justamente o contrário dessa outra, né? Então, é menos sensível à luz, portanto, ele é adaptado para animais que têm uma visão diurna, né? Então, ele tem células com maior quantidade desses cones, né? Então, ambiente normal ou de luz durante o dia, alta acuidade, bom desenvolvimento de detalhes da imagem, visão colorida e retina central, a fóvea, que é específica, assim, mais bem desenvolvida nos primatas, né? Principalmente os primatas humanos, que somos nós. Entenderam isso? Essas principais células do nervo óptico? Sim, professor. Sim, professor. Da retina, né? Da retina, não do nervo óptico, eu vou falar agora. Então, nesse aspecto, o... Subir que horas são? 10 e 26, tá. Então, nesse aspecto, o nervo óptico, ele tem a função, como eu já falei para vocês, de captar todas as informações que chegam até a retina. A retina, ela recebe, dá o start, o start inicial para que essas informações sejam processadas, então é como se fosse um pré-cérebro, né? A retina, ela se organiza, você vê que tem vários tipos de neurônios diferentes, do mesmo jeito que no cérebro tem vários tipos de neurônios diferenciados, né? Então, a retina é como se fosse um pequeno conjuntinho de células, de neurônios, que tem uma certa variedade numa estrutura tão pequena, né? Então, você tem cinco tipos de celulares diferenciados na retina numa estrutura bem pequena, mostrando que esse sistema ocular é relativamente complexo, né? Óbvio que quando chega lá no cérebro, essa complexidade, sei lá, multiplica zilhões de vezes, né? Mas ali também tem uma certa complexidade, diferente de uma estrutura muscular, que tem só um tipo de neurônio aferente, e esse neurônio aferente na musculatura esquelética, ele está só no fuso muscular, nas células intrafusais, que mandam a informação do sistema nervoso central, né? Então, vejo-se comparado ao músculo esquelético, a retina tem uma complexidade celular muito maior do que o músculo, né? E isso faz com que, portanto, essa estrutura seja muito mais desenvolvida para mandar informações para o sistema nervoso, e não de receber informações do sistema nervoso, né? Ela é muito mais especializada em enviar, por isso que via aferente, neurônios aferentes, esse conjunto de neurônios aferentes, eles formam o que a gente chama de nervo óptico. O nervo óptico, né? De cada olho, ele se divide e a metade das fibras nervosas de cada lado cruza para o lado oposto, que é o chamado quiasma óptico. A gente vai já entender isso, né? Por causa dessa disposição, o cérebro recebe informação tanto do campo visual do lado esquerdo, quanto do campo visual do lado direito, né? Então, vejam qual a importância desse nível, desse nervo óptico, a complexidade do nervo óptico. Nós temos os animais, né? Quando eu digo nós, eu estou referindo aos animais, tem dois olhos, não é isso? Esses dois olhos são justamente porque se um falhar, né? Se você perder, a nossa colega aí falou que um gatinho lá, sei lá, um gato, um cachorro, furou, ele perdeu aquele olho, né? Mas ele tem o outro olho, ele consegue enxergar. Óbvio que ele limita mais o campo de visão dele, porque ele perdeu a informação de um olho, né? Mas ele consegue enxergar do mesmo jeito e ele se reaclimata a essa nova condição. Até mesmo o indivíduo que perde os dois olhos, ele se reaclimata. Eu tenho um gatinho que ele perdeu, ele nasceu, ele enxergava por um problema, perdeu a visão dos dois olhos, né? Então, ele teve que se readaptar a toda a condição do ambiente, né? Então, ele anda pela casa, ele é cego, ou enxerga muito, muito, muito pouco, acho que ele perdeu, sei lá, 99% da visão, mas ele conseguiu se readaptar, né? O organismo dele conseguiu se readaptar. Então, ele anda pela casa como se não tivesse... Agora, óbvio, se você muda um móvel de lugar, né? Isso dificulta a vida do coitado. Tanto quando eu me separei da minha esposa, ele ficou lá na outra casa porque ele não ia trazê-lo para cá para ele ter que se readaptar, já está bem velhinho, já tem 14, 15 anos, né? 16 anos, eu acho que ele tem, o Augustinho. Então, eu deixei ele lá com ela na outra casa, entendeu? Porque não ia fazer essa crueldade com ele de trazer uma nova casa para ele se readaptar novamente ao ambiente. Ele se readapta, mas por ele já estar velhinho, eu preferi que ele ficasse lá no ambiente dele, né? Enfim, entendeu? Então, esse nervo, ele é organizado para se dividir. A metade das fibras nervosas, ela vai para o outro lado do cérebro. Então, o cérebro, o córtex cerebral, ele recebe informações visuais, tanto o córtex direito quanto o córtex esquerdo, ele recebe dos dois olhos ao mesmo tempo, né? Isso é o que a gente chama de quiasma óptico, vou mostrar aqui para vocês. Então, observando aqui essa imagem, que eu estou falando de um ser humano, né? Dá para ver que a orelha dele, né? Um primato, o nariz aqui, os olhos. Então, veja que o campo visual esquerdo dele, ele vem dos dois olhos, ele consegue receber informações do campo visual dos dois olhos. porque, ó, desse lado esquerdo aqui, ó, a informação vai para esse olho aqui, há um cruzamento aqui do quiasma óptico, né? Nas retinas. Lembra que eu falei para você que tem a retina nasal e a retina temporal, que é essa estrutura aqui, ó. Nas duas retinas, ela recebe informação nos dois olhos, tanto do campo visual direito quanto do campo visual esquerdo. Então, o nervo óptico aqui, ele se divide, ó. A retina nasal desse olho aqui, ó, do olho, no caso aqui, esquerdo, né? Do olho esquerdo, ele vai para o córtex occipital do lado direito, e também a retina temporal desse olho aqui, ó, ele capta informação do campo visual direito, que manda informação para o lado esquerdo, né? Então, cada olho, ele manda informação para o lado esquerdo e para o lado direito, né? E isso faz com que, se o indivíduo perdeu essa visão aqui desse olho, perdeu, por exemplo, o olho esquerdo, ele ainda consegue, ó, ver, obter informações do campo visual do lado direito, mesmo tendo perdido o olho direito. Óbvio que essa informação, ela fica mais limitada, o ângulo de informação fica mais limitado, ele vai ter que rotacionar mais a cabeça para ele enxergar melhor o que está do lado direito, né? Se ele perdeu o olho direito, né? Mas é isso, ele perde um pouco do campo visual, mas ele consegue ainda obter informação do campo visual, né? Se não houvesse esse cruzamento aqui, o olho direito, desculpa, o olho esquerdo só receberia informação visual do lado esquerdo, enquanto que o olho direito também só receberia informação visual do lado direito, né? Então, olha como a natureza é perfeita, né? Para possibilitar, já que são órgãos pares, né? Se houver perda da funcionalidade dessa estrutura, ela pode ser compensada por esse outro que resta. Agora, óbvio que se perder os dois, né? Aí não dá, o indivíduo fica cego, não consegue enxergar, né? Professor? Oi? Desculpa ele interromper, só para fazer um comentário. Eu trabalhava como atendente e eu atendi um senhor, certo? Ele disse que ele tinha feito uma cirurgia, agora não me lembro especificamente, né, o que foi nos olhos. Ele falou que estava no processo de cicatrização, né, naquele período que o médico pede, né, do repouso, e ele foi fazer um trabalho na casa de alguém, porque ele é autônomo. Nisso, ele bateu a cabeça na parte frontal, certo? Numa perna manca que tinha lá, que era tipo uma caixa d'água. E aí ele caiu e, tipo, meio que desmaiou. E quando ele acordou, a vista dele estava totalmente escura. Ele não estava enxergando mais nada. Aí eu lhe pergunto, nessa batida frontal, o que poderia ter acontecido? Um deslocamento? É isso? Eu não sei se precisava. Não, mas assim, nessa parte frontal, né, digamos assim, era aí que ia afetar mesmo, é isso? Não, pode ter sido, afetar a lesão, pode ter sido aqui, no córtex occipital. Aqui ele pode ter batido frontalmente, mas isso não significa dizer que vai levar a um deslocamento da retina, não. Então, a patologia relacionada ao deslocamento de retina, né? Normalmente, o repouso é justamente por isso. Quando você mexe nos olhos, né, numa cirurgia, uma coisa assim, óbvio que é importante que o indivíduo tenha repouso, né, porque isso aqui foi alterado, de alguma forma, cirurgicamente. Então, ele tem que ter repouso. Agora, se dizer, pode até ser que a lesão frontal tenha alterado aqui alguma coisa na retina, pode não ser de precisar, não sou oftalmologista nem especialista nisso, mas eu acho mais provável que na queda ele tenha batido aqui a cabeça, né, e tenha alterado uma lesão aqui no córtex occipital. E esse córtex occipital, na verdade, é justamente o que faz com que ele processe as imagens. As imagens, ela pode estar sendo captada aqui, mas se ela não chegar aqui, ele não vai ter o processamento. Mas também, se ela não conseguir chegar aqui, né, ser captada aqui, a informação não vai ser formada aqui. Então, os olhos, eles têm dois pontos importantes de captação de imagem, né, essa inicial, por isso que eu falei que a retina é como um pequeno cérebro, então, qualquer alteração na retina, se ela se desloca da esclerótica, que é essa membrana aqui, né, que está aqui por trás, pela frente, e para os lados, né, esse deslocamento faz com que haja desconexão do nervo óptico, né, lesão do nervo óptico. E aí, se você lesiona isso, a perda, a capacidade de captar informação diminui totalmente ou completamente, dependendo da extensão desse deslocamento e dessa ruptura da retina aqui, o indivíduo perde completamente a visão ou parcialmente, por exemplo, se for só na porção da retina nasal, você ainda mantém a capacidade de informação pelo campo visual da retina temporal, entendeu? Aqui, ó, dessa areazinha em rosa, né, e essa área cinza aqui se foi perdida e vice-versa. Se a lesão foi aqui, né, você pode manter parcialmente essa capacidade de informação, mas o importante é que aqui é a recepção primária da imagem. Se ela chega, por algum motivo, alterada aqui, também vai haver problema na formação e na interpretação da imagem. O cérebro não consegue, porque não está chegando a imagem lá, né? Por algum motivo, essa desconexão ocorreu e aí não vai estimular as áreas aqui que vão processar. Mas aqui é como se fosse a área de captação e aqui a área de processamento, entendeu? Então, se houver perda, lesão aqui, a imagem pode até ser captada, transmitida até os dois córtex, mas ela não vai ser processada. Não, havendo processamento, né, o indivíduo também tem dificuldade de ver e processar a imagem, não vai saber. Então, os graus de lesão aqui, né, podem ser mais variados possível. Óbvio que a lesão aqui, ela é muito mais grave do que a lesão aqui. A lesão aqui, ela pode ser revertida, dependendo da extensão, né? Se faz tentativas com medicamentos, né, para que essa retina, e o repouso é justamente nisso, né? Então, o chacoalhar da cabeça, né, ele faz com que, se a retina já estava havendo um processo de descolamento, essa pressão, quando o indivíduo chacoalha a cabeça, há uma pressão maior dos olhos sobre essas estruturas, sobre essas paredes, né? Então, óbvio que colabora para aumentar a lesão, né? Então, por isso que o indivíduo com suspeita de deslocamento de retina, ele tem que ficar em repouso absoluto, né? Para evitar um aumento de pressão intropulado, um moracoso, e agravar ainda mais a estrutura, né? Tá bom? Basicamente, isso que eu queria te falar. Não posso entrar muito mais em detalhes do que eu queria falar. Obrigada, professor. De nada. Vamos lá. Então, os trajetos, os trajetos das vias, né? Por onde os potenciais de ação chegam até o nervo óptico. Então, você tem as vias que a gente chama via retinogênito-estriada, né? Que ela é responsável pela forma, cor, movimento, orientação e profundidade. Então, o conjunto de informações que é captada na retina por ver modificações no nervo óptico, né? Esses potenciais de ação transmitem principalmente a capacidade da forma do indivíduo distinguir a forma, né? Por que que esse objeto aqui tem esse formato, né? Quando vocês estão vendo por que que ele tem essa cor, né? Por que que ele tem um movimento dele. Eu tô mandando pra cima, pra baixo. Vocês conseguem ver isso? Porque esses potenciais de ação chegam... São enviados por essa via que é chamada de retino, da retina, né? Gênito-estriada, que é do núcleo gênito-estriado que vai lá pro córtex cerebral. Então, essa é a via que transmite informações sobre a forma, cor, movimento, orientação e profundidade. A via retinotectal, né? Que é a retina, de retina, né? Lembra que eu falei pra vocês que tem os conjuntos de neurônios, né? Que fazem parte do sistema nervoso. Eles têm um local de origem e um local de projeção, onde os potenciais de ação se originam e onde eles se projetam em determinados locais do sistema nervoso. Então, vejam que no caso do sistema visual, a retina é a via inicial de captação de informação. Então, a via retinotectal, ela manda informações da retina pro tecto, pra região tecto-espinhal, lá do sistema nervoso central. E aí, ele é responsável por auxiliar nos reflexos, nos pilares. Então, quando você faz a incidência da luz e a retirada da luz, né? Essa via de captação aqui é feita pela via retino-espinhal, que é um reflexo segmentar, porque ele passa por um segmento do sistema nervoso central, da porção reticular, da retina até a região tectal, e retorna pra fazer os movimentos de contração daqueles músculos da íris, né? Que vão fazer com que a pupila contrai e dilate. E o reflexo de orientação de um alvo, né? Do olho e do alvo. Então, aquele reflexo da pupila do felino, né? Que ela tem de contrair, dilatar também, ele facilita a acuidade visual. Então, no momento que o felino, ele observa a presa, né? E ele foca aquela presa, se você observar o olho dele, a pupila vai dilatar, né? A pupila dilata mesmo tendo luz, né? Luz intensa. Imagina um sol intenso, né? Que o felino lá tá caçando, ele... O que que era pra acontecer? Com aquele sol intenso, a pupila dele era pra estar em mitrias ou miose? Miose. Miose, né? Contraída, né? E ela faz uma midriase, ela dilata, né? Então, quando ela dilata, ele aumenta a capacidade visual dele e ele consegue direcionar o movimento de forma mais precisa pra pegar aquele indivíduo, né? Então, quando o indivíduo tá caçando, o animal tá caçando, essa estratégia visual é muito utilizada. É tanto que um indivíduo que perde a visão, né? De um dos olhos, né? Ele morre. Um carnívoro que perde a visão, ele morre facilmente. A mesma coisa se uma ave carnívora, né? Um gavião que perdeu a visão por algum motivo, um trauma, qualquer que seja, ele vai morrer. Ele não vai mais conseguir caçar. Ele vai morrer de inanição, efetivamente. A não ser que ele se adapte muito bem ao ambiente, né? Mas como ele vai sobreviver se ele não consegue mais caçar? Então, a tendência dele é morrer, né? Porque de tanto que eles são dependentes da função visual, né? Esses carnívoros de topo, de cadeia alimentar, eles estão muito dependentes da estrutura visual. Então, ele perdendo, diminui acentuadamente a possibilidade. Tanto que isso é um critério de utilização pra saber se o animal pode voltar à natureza ou se ele não pode voltar à natureza. Você não vai jogar uma onça de volta à natureza se ela tem a visão comprometida. Vai soltar pra ela morrer dali a um mês, ela vai morrer, porque ela não vai conseguir caçar. Então, eles são muito dependentes disso. E, finalmente, a via retino-hipotalâmica, né? Que ela é responsável por enviar potenciais de ação da retina pro hipotálamo, né? E tem papel na regulação fisiológica do ritmo circadiano. Ou seja, o indivíduo tem a capacidade de detectar, a partir dessa via aí, a duração do dia e da noite. Então, com a luminosidade, ele tem um papel importante e isso faz com que ele secrete hormônios. Vocês vão ver mais lá na frente que essa via retina-hipotalâmica, ela é importante pra, por exemplo, a secreção de um hormônio como a melatonina. É o hormônio do sono, que regula o sono. Então, nos indivíduos diurnos, o que é que é pra acontecer? Com a queda da luminosidade, as atividades metabólicas caem. Isso é feito por esse reflexo da retina. A retina começa a não captar mais as sensações de luminosidade e aí indica pra esses indivíduos o momento que ele deve descansar. E é uma regulação fisiológica pelo caráter que tem em relação à produção do hormônio, que é a melatonina, que regula a duração do dia e da noite, do sono do indivíduo. Óbvio que existe essa regulação também, ela é variável entre indivíduos diurnos e indivíduos noturnos. Enfim, um indivíduo diurno, mas que ele tem uma necessidade de manter o seu estado geral de alerta, por mais tempo, ele dorme menos. Então, essa via retina hipotalâmica, ela não tem uma influência tão grande no papel da síntese da melatonina, que é um hormônio que é sintetizado principalmente à noite, durante o período da escuridão. Então, pra algumas espécies, é muito importante, inclusive a nossa. A melatonina, hoje em dia, é uma medicação. a doença foi sintetizada artificialmente e o indivíduo pode tomar aqueles indivíduos que têm problemas de dormir, de insônia, que é uma doença muito comum nos dias de hoje. Aí sim, a pergunta da nossa amiga, a gente consegue esclarecer. Então, o indivíduo que tem, já há estudos assim, o indivíduo que tem a capacidade de ter um sono muito mais comum são os indivíduos muito mais tranquilos, são os indivíduos que vivem em locais onde você tem a energia controlada. Então, esse estímulo, ele é limitado e é mais natural. Então, quando acabou a luz, ele não tem mais energia lá pra acender a luz. Se ele não tem, a melatonina dele já começa a ser sintetizada. E isso faz com que ele tenha um sono muito mais tranquilo, do que nós que vivemos na cidade, que temos a luz do poste, a luz do ambiente externo, a luz do computador, desse troço aqui, que eu acho que um grande problema das minhas lições é isso aqui, o celular, essa luz intensa, faz com que haja uma interferência nesse padrão de envio de informação retina hipotalâmica. E aí você produz menos melatonina. Produzindo menos melatonina, dorme menos. Isso, ao longo do tempo, pode interferir muito. no organismo. E, finalmente, aqui, a via gênito, estriada, ela é responsável por essa informação do campo visual, aquela que dá a forma, movimento, cor, movimento, orientação de profundidade. Então, o indivíduo tem capacidade de receber informação dos dois campos visuais, do lado direito e do lado esquerdo. Então, esse campo visual aqui, ele tem uma relação direta com o posicionamento do globo ocular. se o globo ocular ele é central, como é o caso dos primatas, no nosso caso, dos primatas humanos e dos não humanos, dos carnívoros, boa parte dos carnívoros também tem esses olhos centrais, o gato, o cão, tem os olhos bem centralizados, os felinos, em geral, os canídeos, tem os olhos na face. então, isso limita muito o campo visual. Ele não tem muita informação visual aqui, nem aqui, ainda mais aqui. Imagina que ele não tem, consegue ter essa informação visual. Ele, óbvio, que ele só consegue ter essa informação visual se ele girar a cabeça, mas se eu mantiver meu olhar fixo para frente aqui, eu perco capacidade de informação que está aqui nesse âmbito. eu consigo ver até aqui, todos nós, se a gente focar o olhar para frente, eu só tenho um campo visual meio que limitado. Quem fizer alguma coisa aqui, por exemplo, agora eu não estou vendo nem a ponta dos meus dedos fazendo esse movimento aqui. Agora, um cavalo, não, já tem uma informação visual muito maior que a nossa. Então, ele tem um limite de campo visual de profundidade, então a via do trato gênito estriada dele é diferenciada possibilitando um ângulo de visão mesmo com um olhar direcionado para frente de em torno de 215 graus. Então, veja, ele só não tem essa informação visual aqui de trás. Esse é o campo cego dele, então aqui do pescoço aqui, se ele estiver olhando para frente, principalmente aqui na traseira, nos membros posteriores, ele é muito limitado o campo de visão dele. E por que que é importante a gente saber isso? Porque, por exemplo, no manejo de um equino, um bovino também é bem parecido, você não deve abordar o animal diretamente aqui por trás, chegar aqui por trás e abordar ele, porque ele vai se assustar e reflexamente a defesa dele vai ser dar um coice para trás, o cavalo dá um coice para trás, o bovino ele dá um coice mais lateralizado, né? Então, se ele dá um coice para trás, você chega aqui, esse coice pode te matar, né? Então, vocês como futuros veterinários tem que saber que não pode abordar um equídeo, né? Que tem um reflexo bem intenso, né? De proteção, ele se sente ameaçado e a defesa dele vai ser escoceado. Por mais que ele te conheça, não é recomendado você chegar aqui por trás do cavalo, não é? Porque ele vai, ele vai reflexamente, principalmente se ele estiver distraído, né? A defesa dele vai ser dar um coice e aí esse coice pode te matar, né? E, inclusive, também como manejo reprodutivo, né? Quando se coloca o, a égua, né? Para casalar com garanhão aqui, com macho, primeiro, ela precisa ser, ele precisa ser apresentado a ela, porque depois ele vai montar nela. Óbvio que ele deve ser, ela deve ser montada, né? No momento que ele vai acasalar, né? Numa fase que ela está receptiva aí. Então, ela permite. Se ela não tiver receptiva, ela vai dar um coice nele, né? E esse coice pode matar, já existe em casa, tem vídeo aí no YouTube de um cavalo, né? Que, puro sangue inglês, foi acasalar, a fêmea não estava no período certo de aceitação, ela deu um coice, bateu bem no osso frontal dele e matou na hora, né? O cavalo. Morreu, destruiu o cérebro dele e morreu. Então, veja que o ponto cego aqui, ele é importantíssimo para ações de manejo com os animais. Então, ao abordar o animal, você deve abordar ele pelo lado, por um lado, pelo outro, porque ele vai te ver, vai te reconhecer, né? Ou não, né? E você chegar com calma, né? Porque também, se ele não te reconhece, você chega com agressividade, ele vai girar o corpo e vai tentar escoiciar, né? Que é a defesa que ele tem, tá? Mas vejam que eles têm esse campo de visão muito maior, porque a via gênito, retino gênito, estriada dele, possibilita um maior campo de visão. E esse campo de visão também é potencializado pelo posicionamento dos olhos, que estão mais lateralizados na face. Então, se ele tem um olho lateralizado em relação ao outro, isso amplia o campo de visão dele, diferente dos carnívoros e alguns onívoros que têm o olho localizado na frente. Além disso, ele tem um pescoço muito longo, né? Comparativamente ao nosso. Se esse pescoço é longo, ele consegue ver também, realizando os reflexos de movimentação da cabeça e do pescoço. A gente falou que esses movimentos de reflexos da cabeça e do pescoço são responsáveis por movimentos do sistema extrapiramidal. E aí, finalmente, as vias tecto, retino, tectal, mostrando os reflexos pupilares do reflexo e orientação do olho do campo visual. Então, observem que no momento que a luz é captada, essa via aqui vermelhinha é uma via aferente, ou seja, ela leva a informação para essa região do teto, do tronco cerebral, vem aqui, aqui o tronco cerebral, medula, ombronga, ponte, gulgo, mesencefalo, diencefalo, hemisférios cerebrais, lateral direito e do outro lado lateral esquerdo. Vou expressar aqui lateral esquerdo e do outro lado lateral direito, como a gente já falou, cerebelo aqui. Então, essas informações, ele capta aqui, estimula a retina pelo campo visual, vai para essa área aqui, a outra área é do quiasma ótico, nesse caso aqui do gênito retinho, gênito estriado, vai pelo quiasma ótico e aqui os potenciais de ação vão para essa região aqui tectal. Da região tectal, interneurônios, ou neurônios intermediários, fazem sinapse aqui, mandam a resposta, a reflexa para esse neurônio aqui, que é um neurônio eferente ao motor. E esse neurônio eferente ao motor, ele vai agir sobre essa musculatura aqui, essa musculatura lisa, fazendo com que haja dilatação, relaxamento da pupila e promovendo o reflexo de orientação do olho, do cristalino aqui, que a gente viu, para que o indivíduo faça a acomodação da imagem e ele consiga processar essa imagem de acordo com a capacidade de receber a informação visual. Então, se a luminosidade é intensa, aqui, esse reflexo vai para que haja contração dos músculos e fechamento da pupila e menor incidência de luz. Aqui, se a incidência de luz é menor, o reflexo vai, capta aqui a informação e ele dilata a pupila para captar melhor a informação. Isso também tem ação com a relação com a capacidade do indivíduo de focar determinados objetos, como é o exemplo que eu falei do animal que está caçando. Vai caçar, então, ele precisa ter uma acomodação visual, uma orientação visual precisa. E, finalmente, a via do retino hipotalâmica, que eu falei para vocês, que tem relação com a síntese de um hormônio que é a melatonina. Então, ele vem pela retina, ele capta essas informações que vão para uma glândula, que é chamada glândula pineal, e a pineal, por sua vez, ela produz um hormônio que é chamado melatonina. A melatonina, ela é produzida intensamente quanto menor for a incidência de luz. Se você tem a alta incidência de luz, não há estímulo para a produção, estímulo da pineal para a produção da melatonina. Com a luminosidade intensa, não há síntese ou a baixa síntese de melatonina. À medida que o sol diminui, a intensidade luminosa diminui, e aí, como eu estou falando aqui, a intensidade luminosa não significa só o sol, a luz artificial também interfere nisso, a incidência intensa faz com que haja diminuição da melatonina, consequentemente, o indivíduo tem problemas de sono. Por isso, que em algumas situações é recomendado o uso da melatonina artificial, para que o indivíduo consiga dormir com mais intensidade. Pronto, pessoal. Então, nesse sentido, a gente finaliza o nosso assunto aqui.